oi pessoas bonitas tudo bem com vocês hoje vai começar um blog porque eu estou indo viajar e hoje é quinta-feira dia 27 de novembro e tem um caminhão estamos indo viajar e eu tô aqui com a minha sobrinha e a gente está no posto vendo óleo e agora vamos pegar a estrada oi 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 tudo bem pessoal é isso a gente vai mostrando mais depois gente eu não falei pra vocês para onde a gente está indo a gente está indo pro interior meus pais já estão lá e a gente está indo ou volta no domingo vamos passar três dias e é isso é aquele coisa de principiante né acaba esquecendo de falar pra onde vai falar que vai viajar mas não fala pra onde vai mas é assim mesmo tudo um pouco no dente mas é bom Tá acondido? Azul! Olha o vovô, filha! O vovô tava acondido? Chegamos! Agora a gente já vai dormir e eu acabei não filmando nada pra vocês filmar essa hora que a gente chegou e um pouquinho do que a gente tava jantando, mas a gente também não fez nada a gente ficou aqui ficou cheio de voz e só e agora a gente vai dormir Sufizinha já tá capotada, né filha? Vem aqui dar tchau, vem! Vem, meu amorzinho Fala tchau, pessoal! Eu tô com sono, olha minha carinha de sono Tô rindo de sono Agora a gente vai dormir Né filha? E amanhã Nem sei o que a gente vai fazer amanhã Trabalhar É, amanhã a gente vai tirar umas fotos Vai fazer, filmar um vídeo E vai fazer umas coisas por aqui também Que eu não sei ainda Muito bem Mas é isso Então amanhã eu continuo filmando pra vocês Tá bom? Beijo! Bom dia! Olha, tem como eu não ser feliz num lugar assim? Você acorda e tem essa vista, gente? Tem cafezinho? Pronto! Ai! Quero morar aqui Eu literalmente acabei de acordar mesmo Por isso que eu tô com essa cara ainda toda inchada E tá meio sol, então eu não tô conseguindo abrir o olho direito Mesmo eu estando contra ele Então é isso Eu só vim dar bom dia pra vocês Tomar meu cafezinho Aproveitar um pouquinho essa vista Que eu vou mostrar um pouquinho mais pra vocês Minha gente Eu sou a doceira da minha família, né? Sempre quem faz os doces aqui em casa sou eu Que a gente, quando a gente viaja Final de ano, aniversários e etc E aí hoje eu vou fazer uma receitinha Que na verdade eu nunca fiz Vai ser a primeira vez que eu vou fazer E é onde eu pus a manteiga Que é uma torta de palha italiana Não sei se vocês conhecem aquele docinho Palha italiana é uma torta disso Só que eu não vou fazer como torta Eu quero fazer individual Em tacinhas individuais Mas eu sei que dá pra montar como torta também Forma de aro removível E aí a minha sobrinha Posso mostrar pra você? Pode A minha sobrinha linda aqui A Camila Que vai filmar pra mim Porque eu não sou a Flávia Carina Que consegue filmar Ficar com o neném Cozinhar Fazer tudo junto Eu não consigo Então a Camila vai filmar pra mim A gente vai usar manteiga Na verdade a primeira é um brigadeiro Você faz um brigadeiro Eu não sei Eu falei que eu nunca fiz essa receita Eu já falei Bom, mas se eu não falei Eu nunca fiz essa receita Vai ser a primeira vez Então eu não sei se é bom ou não A gente vai descobrir Todo mundo junto Então tem manteiga Se você ainda não ouviu Oi Tudo bem? Não é tira Problemas técnicos, gente Milena, minha mãe veio aqui E aí tive que parar o vídeo Mas vamos voltar Então eu só derreti a manteiga E agora Eu não sei se eu já falei Se foi na hora que costou Então eu vou falar pela terceira Ou quarta vez Que O que eu vou falar? Que nunca fiz essa receita Que eu nunca fiz essa receita Então a gente vai provar junto Vai ver se vai ficar gostoso junto E eu tô fazendo um brigadeiro Então Quem não viu o vídeo De como eu faço brigadeiro Tem no canal Eu deixo aqui embaixo No box de informações Pra vocês verem Mas esse não vai ser gourmet Esse vai ser com achocolatado mesmo É gente É de família Entendeu? O vlog é assim A realidade Ó Tá vendo? Ele já desgruda da panela Ó Mas ele ainda não tá No ponto de brigadeiro Aí você pega A bolacha mais linda Põe assim Dentro de um saquinho Dá uma giradinha E Quebra ela Né? Você pode processar também Mas Como não tem processador aqui A gente É Mais uma quebradinha Só pra garantir Né? Agora joga ela dentro Com o brigadeiro E vai misturar Isso aqui também A gente vai derreter O chocolate Em banho-maria É É mais fácil Derreter no micro-ondas Mas no micro-ondas Daqui eu não sei Se tá funcionando direito Se não tá Então você põe a água Na panela Põe a panela por cima E vai jogar o chocolate aqui Acho que todo mundo sabe Quem não sou o pé É assim que se faz Chocolate meio amargo Você pode fazer com chocolate ao leite também Mas Eu acho que eu tô com problema De abrir embalagem Tô vendo Mas Eu acho que fica muito doce Sei lá Tudo que eu faço Que vai cobertura de chocolate Eu prefiro fazer Chocolate meio amargo Um, dois, três Um, dois Pega metade do chocolate Porque não vai tudo nessa receita Só metadinha Põe o chocolate picadinho aqui Vem desse lado, menina Por favor Põe o chocolate picadinho aqui Ixi, tá saindo Que faz, irmã? Ixi Ai, olha a minha Gente, não Eu vou mostrar Olha a minha mãe Botando fogo nos macos Minha mãe Ela adora Vim aqui Pro interior Pra tacar fogo nos macos Dela Ai, olha o que ela acabou de fazer Se liga Se liga Olha Olha a situação, minha gente Por isso que ela tava cantando Como é que era que a avó tava cantando? Vou queimar tudo É, vamos queimar tudo Uma vaquinha, mococa Está fugindo Muuu Ai, agora a gente vai misturar aqui o creme de leite Ó, já derreteu Fica assim Ai, esse aqui a gente vai colocar por cima Então, agora vamos montar Agora a gente vai montar Vamos ver, né? Que eu também nunca montei Então Vamos ver Vamos lá Tá fazendo um buraquinho aqui, ó Você vai subindo Ficou pronto? Ai, você deixa um buraco assim Que agora a gente vai rechear com ganache E ai, eu fiz umas pequenininhas também E depois a gente limpa as bordinhas Então deixa eu pegar aqui Vou tentar deixar o mais limpinho possível E olha como ele ficou por dentro E ai, põe na geladeira E espera gelar E aí, gravando Passou? Passou Deixa eu ver Aí Atrás, atrás Aí É, gente Tem que trabalhar Enquanto viaja também Tá molhado ali, Mila? Tá Então vamos por aqui Falta só um? Só Obrigada, Ben De nada Olá, agora vou trocar de roupa Eu esqueci de vlogar pra vocês Na verdade essa já é a penúltima Agora eu vou colocar a última roupa Tirar a última foto De hoje E a última parte do vídeo É que aqui, gente Gente, ó, é terra Tá difícil pra pisar de salto Vamos lá Vamos lá Basta pouco de McDonald's Nessa casa Deixa eu mostrar agora, amor Que eu peguei a máquina E que a máquina dá pra ficar clarinha Ó Ó, bacon Muitos pedaços de bacon Muitos pedaços de bacon Música Nossa, olha como é que o McDonald's veio sair Ele vai querer comprar Acabou Estamos indo pra casa, né, amor? É, acabou É, acabou Fim de semana prolongado É Mas a gente veio mesmo pra descansar E isso a gente conseguiu fazer, né? Sim, claro Certo 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 É Foi bem gostoso Comemos, dormimos Descansamos e comemos Como vocês viram Praticamente a gente só comeu nessa viagem E isso que a gente não mostrou tudo A Sofia também É, a Sofia também Só comeu e dormiu E fez algumas amizades Porque, sabe, gente A Sofia não tem amigos E dessa vez Ela conseguiu fazer um pouquinho de amizade Por aqui E eu queria falar duas coisas A primeira que a gente acabou não gravando O doce E ficou muito gostoso A gente gravou fazendo as coisas Mas não gravou comendo, né? Então O doce ficou bem gostoso Vale muito a pena fazer E o hambúrguer também Ficou muito bom Mas o hambúrguer a gente sempre faz Então é uma coisa que a gente já Já sabia, né, amor? É, não O hambúrguer é feito no carvão Gente É muito gostoso E eu acho que é isso, né, amor? É, agora é viajar Pegar a estrada Torcer pra não chover Pelo menos na estrada Então voltando pra São Paulo Aí chegando eu já vou editar esse vlog Pra colocar no ar amanhã pra vocês É E é isso, então Obrigada por assistirem E não esqueça de curtir o vídeo Compartilhar E todas aquelas outras coisas E beijo Tchau 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 Tchau